É uma boa notícia, tanto que pelo jeito vai chover, Camila Levinha ainda tá aqui pra trazer as informações na Central do Tempo e vai chover mesmo, né, cara? Tá vindo, Polito, tá chegando. Vamos curtir esse solzinho já, tá vendo? São Pedro olhou e falou, puxa, até que enfim acabou a vida da Zé Vênia. Tá precisando mandar essa chuva pra confirmar que realmente tá tudo certo. E a gente vai ter que ficar de olho porque o nosso sossego, ele tá com os minutos contados, nós já temos um alerta de chuva intensa pra hoje. São acumulados expressivos de até 100 milímetros previstos pras próximas horas, junto de ventos intensos, queda de raios e também granizo. Nós temos aqui na tela pra vocês as áreas de maior preocupação. Elas estão aqui em tons de laranja, são os pontos mais escuros aqui no telão. Só que a grande Florianópolis, se a gente olhar bem, tá dividida. Isso significa que o nosso aviso tem características diferentes de acordo com a cidade que você está nos acompanhando. Todas as cidades que ficam aqui no litoral, como a capital, por exemplo, estão em observação. O risco é menor desse tipo de transtorno. Já o restante dos municípios que estão vindo em direção ao continente, a área mais serrana, ali, região de rancho queimado, por exemplo, aí sim estão em condição de atenção pra esse tipo de transtorno. E o pessoal que mora nessas áreas precisa ficar de olho pro risco de grandes volumes de chuva, a chance de alagamento nesses locais. E esse é só o primeiro de vários dias que nós vamos ter bastante preocupação com o tempo. Amanhã, a frente fria que está trazendo essa chuva de hoje vai ganhar uma companhia. Ela atua em Santa Catarina junto de uma baixa pressão em alto mar. E o resultado dessa união de fatores é muita instabilidade. Por isso, amanhã nós temos uma condição ainda parecida com hoje. O sol luta pra aparecer de manhã, mas as nuvens já vêm marcando presença desde as primeiras horas do dia. À tarde, chega a chuva com chances de tempestades e nós vamos ter também uma sensação bastante abafada. São características da frente fria. As máximas ficam na casa dos 30 graus em Florianópolis. Rancho queimado tem uma temperatura levemente mais baixa, 27. Governador Celso Ramos empata com a capital, também tem previsão de 30. A sexta-feira vai seguir com essa sequência. A gente tem um revezamento de sol e chuva e a formação e aproximação de uma nova frente fria. Ela chega combinada também com esse aquecimento, muita umidade, o que traz de novo o risco de uma chuva intensa acompanhada de temporais a partir da tarde. Tem duas áreas de Santa Catarina que vão ser mais afetadas na sexta-feira. É o nosso oeste e o litoral sul. Mais uma vez, a grande Florianópolis deve sair ilesa desse risco de tempestades. O vento é que vai ser uma característica marcante tanto na sexta quanto no sábado. Mas eu destaco que é no sabadão que ele vai soprar realmente com muita intensidade, atingindo um pico de até 80 km por hora. Mas esse vento todo vai jogando a chuva, embora, Polito, a princípio um fim de semana, ventoso, mas sem chuva, seco. Obrigado, Ká. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado pelas informações.